Eli Brasil! Diferente, hein? Vem! Tá ficando feio, tô sendo babébendo, chamando meu nome De madrugada não esquece o meu telefone Que feio, que feio Mas feio, é pra mim que adendo e fico te ouvindo Tua voz por dentro vai me consumindo E eu tenho que tomar uma dose também Nem vem do outro dia, se desculpa com mensagem Que a culpa é da bebida, mas que sacanagem Admito que a bebida é nossa desculpa Ouvi esse forró de Eli Brasil machucar Machuca sim! Já que me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então feche os olhos E pense numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então feche os olhos E fala pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu Que o amor da sua vida sou eu Nem vem do outro dia se desculpa por mensagem Que a culpa é da bebida, mas que sacanagem Que a culpa é da bebida, mas que sacanagem Admite logo que a bebida é nossa desculpa Eu vi esse forró de Eli Brasil machucar Já que me ligou não vou aguentar Porque meu coração tá mandando falar Então feche os olhos E pense numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então feche os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu Que o amor da sua vida sou eu Que o amor da sua vida sou eu Que o amor da sua vida sou eu Sucesso a gente faz Vem comigo, vem Que é diferente Vem se apaixonar com ele, Brasil Pecinha Em nome de Francisco Paiva Bora de mais sucesso Show Chamando a pegada do vaqueiro e vem Vem se apaixonar comigo, pecinha Ircene Brasil Chama, chama Em nome de Francisco Paiva TH Produções Josa Promoções Vem comigo, vem Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela não me aceita Por eu ser vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela não me aceita Por eu ser vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela não me aceita Por eu ser vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela não me aceita Por eu ser vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela não me aceita Por eu ser vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É bem ali, diferentinho E esse é ali Brasil Em nome de Francisco Paiva D.H. Produções, Josa Promoções Diferente Chama na pegada do vaqueiro e vem Vem se apaixonar comigo, minha espécie E esse é ali Brasil Chama Bora mais uma Lava Jato, J.F. Diferente, hein Meu parceiro Andrezinho, tamo junto Em nome de Francisco Paiva D.H. Produções, Josa Promoções D.H. Tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso O meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou, nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer me ver trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Quer me ver trair meu bem, nananim nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Tu quer me ver trair meu bem, nananim nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Quer me ver trair meu bem, nananim nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem E o Celi Brasil, minha joia Vem se apaixonar comigo, vem Tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o que Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou, nosso amor Agora tá pensando que é só você Vem cá que eu vou Cê quer me ver trair meu bem Nananim nem vem Igual ela só uma Igual você tem cem Quer me ver trair meu bem Nananim nem vem Igual ela só uma Igual você tem cem Tu quer me ver trair meu bem Nananim nem vem Igual ela só uma Igual você tem cem Tu quer me ver trair meu bem Nananim nem vem Ela só uma igual você tem cem Chama na peca do raquete vem Vem com ele Brasil que é diferente E se apaixonar comigo, Percinha Em nome de Francisco Pai, vem TH Produções Mais uma pra se apaixonar Vem comigo Chama na pegada do Raqueiro e vem Isso é ele Brasil, diferente A diferença tá na voz Tanta boca pra poder beijar Tanta gente pra se apaixonar Meu coração foi logo escolher você Eu não sei porquê Será que foi teu jeito de tirar a roupa Falar no meu ouvido com a voz rouca É duas coisas que eu quero por perto Sua boca e o resto Mas nada importa Depois que eu apago a luz Lico a TV e fecho a porta Que se exploda O mundo lá fora Então vem cá Faz daquele jeito, faz da cama balançar Quando beijar minha boca, fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser será Então vem cá Faz daquele jeito, faz da cama balançar Quando beijar minha boca, fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser será Isso é ele Brasil, diferente Vem dançar comigo, vem se apaixonar Pecinha, vem Chama na pegada do Raqueiro e vem Será que foi meu jeito de tirar a roupa Falar no teu ouvido com a voz rouca Mais duas coisas que eu quero por perto Sua boca e o resto Nada mais importa Depois que eu apago a luz Lico a TV e fecho a porta Que se exploda Que se exploda O mundo lá fora Então vem cá Faz daquele jeito, faz da cama balançar Quando beijar minha boca, fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser será Então vem cá Faz daquele jeito, faz da cama balançar Quando beijar minha boca, fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser será Então vem cá Faz daquele jeito, faz da cama balançar Quando beijar minha boca, fecha os olhos E deixa o amor falar O que tiver de ser será Em nome de Francisco Paiva TH Produções Diferente Ricardo do Zé O Peça de Acessórios Bora pra mais um sucesso, meu vai Eu não vou mudar A sequência, meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista Eu sou bruto E CEL Brasil, peça Diferente, hein? Vem dançar comigo, vem! Tchau! Moça, olha só pra esse vaqueiro Já rodou o Brasil inteiro Correndo gado Correndo gado Posso até ter ganhado dinheiro Virado fazendeiro Mas eu sou do mato Gosto de cuscuz com leite Da água, do pote, do peixe, do açude Vejo essas mãos calejadas Se as calças rasgadas Que nada me ilude O meu português todo errado Sei que incomoda o meu jeito de falar Em verde e em cima e em cima e em riba Por onde é por onde mais original Moça, esqueça a cidade Vem ver de verdade como é ser amada Moça, eu te peço uma coisa Respeite o meu jeito que eu não mudo por nada Eu não vou mudar Aceitei esse meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista eu sou bruto Eu não vou mudar Aceitei esse meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista eu sou bruto Moça, olhe bem pra esse vagueiro Já rodou o Brasil inteiro Correndo gado Posso até ter virado fazendeiro Ter ganhado dinheiro Mas eu sou do mato Gosto de cuscuz com leite Da água, do pote, do peixe, do açude Vejo essas mãos calejada Das caça rasgada que nada me ilude O meu português todo errado Sei que incomoda o jeito de falar Que em vez de em cima é por riba Onde é por onde mais original Moça, esqueça a cidade Vem ver de verdade como é ser amada Eu só te peço uma coisa Respeite o meu jeito que eu não troco por nada Eu não vou mudar Aceitei esse meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista eu sou bruto Eu não vou mudar Aceitei esse meu jeito acanhado e matuto Mas eu sei amar Na cama carinhoso e na pista eu sou bruto Isso é ali Brasil Naquele jeito Chama na pegada do rocker e vem Chama, chama Em nome de Ricardo do céu, peças e acessórios Francisco Paiva TH Produções Goza promoções diferentes Show! Para mais um sucesso! Vem! Pra se apaixonar Vem com ela em Brasil Pecinha vem que é diferente E a diferença tá na voz Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto E não bater se viu de forte Onde tem que ser discreto E enxergar seu sentimento em corpo Que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Vem comigo, vem! Como é que faz? Como é que se faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que se faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que um ser Que faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Show! Isso é ali Brasil Diretamente do meu Rio Grande do Norte Fazendo muito sucesso pra você Vem na pisadinha dos seis sets Vem! É ali Brasil! Vem! Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto E não bater se viu de forte Onde tem que ser discreto E enxergar seu sentimento em corpo Que teoricamente Tinha que ser Apenas mais um objeto Vem comigo! Como é que faz? Como é que se faz? Como um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que se faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que um ser que faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Como é que se faz? Como é que se faz? Como é que se faz? Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que um ser que faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem É ali Brasil Diferente, pecinha Eita, porração Meu parceiro Ricardo Céu Peças e acessórios Bom de verdade Em nome de Francisco Pai VTH Produções Chama na pegada do vaqueiro e vem Distribuidora de bebidas RF Bora, Raul É ali Brasil Chama, chama Eita, vaqueiro ama Vem dançar Chama Vem ali Brasil Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Aqui não tem besteira Nós chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som no paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com nós não tem besteira Nós chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som no paredão É galera do interior É foda Respeito o povo Que veio da roça É galera do interior É foda Vamos tomar uma Que pra beber não tem hora Galera do interior É foda É foda Respeito o povo Que veio da roça Galera do interior É foda Vamos tomar uma Vem pra beber não tem hora É lhe Brasil Diferente em Vem dançar Chama na pegada Do vaqueiro Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Aqui não tem besteira Nós chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som no paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com nós não tem besteira Nós chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som no paredão É galera do interior É foda Respeito o povo Que veio da roça É galera do interior É foda Vamos tomar uma Que pra beber não tem hora Galera do interior É foda Respeito o povo Que veio da roça É galera do interior É foda Vamos tomar uma Vem pra beber não tem hora Isso é L Brasil Diferente Segue o Vaqueiro Nas redes sociais Facebook, Instagram Segue nós Vem, vem, vem Chama L Brasil Diferente Vem dançar Vem Na pesadinha dos seis setos Mente milionária Aquele jeito Que tu gosta Tu cai de patro Empinha esse rabo Destosa é caralho Tu gosta Tu gosta E o ser de Brasil Diferentim Em nome de Ricardo Do céu Francisco Paiva TH Produções Joga-se a promoções Eu sei que tudo Eu sei que tudo nessa vida Um dia passa Mas eu não vou deixar A vontade que eu tenho Passar Meu bem, dinheiro Era problema E hoje é como Fumaça É de raça Quem sabe jogar Mente milionária No corpo de favela Tu gosta Do nosso estilo E da visão Que eu tenho Eu te pego De jeito Mas não fico apaixonado Sou romântico Safado E amanhã nem venho E quando a saudade bater Vou botar pra fuder Daquele jeito Que tu gosta Te pego de quatro Empinha esse rabo Destosa é caralho Tu gosta E quando a saudade bater Vou botar pra fuder Daquele jeito Que tu gosta Te pego de quatro Empinha esse rabo Destosa é caralho Tu gosta Gosta De Brasil Diferente Chama Venha pegada Do vaqueiro Em nome de Francisco Paiva KH Produções Chosa Promoções E o nome dele é Ricardo Céu Peças e acessórios Diferente Rota 85 História Moda masculina Turma de Parnamirim Aquele braço Chama mais uma Aô Minha vaqueira Chama Vem 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 Minha pegada Do vaqueiro A maquejada Começou E os paredão Tocando A mina tudo Me olhando Querendo me conquistar O celular Não sai da mão E o copo E o vaqueiro Que é pra longe Olhando quem vai ganhar O foro é grande Não importa A gente chama Na canhota Puxa o rabo A mão E torta Adivinha quem ganhou Rodovinha Me escuta Sai logo desse Imprensado Vem aqui pro meu Cavalo E vamos ali fazer amor Monta logo vai Monta logo vai Vai quicando e rebolando No galope do papai Monta logo vai Monta logo vai Vai quicando e rebolando No galope do papai Monta logo vai Monta logo vai Vai quicando e rebolando No galope do papai Monta logo vai Monta logo vai Vai quicando e rebolando No galope do papai E Brasil Show! Siga-nos nas redes sociais Facebook, Instagram Chama na pegada do vaqueiro Vem que é ali Brasil Vem A maquejada começou E os paredão tocando A mina tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo da pô E o vaqueiro Que é pra longe Olhando quem vai ganhar O touro é grande Não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo A mão em torta Adivinha quem ganhou Rodovinha Me escuta Sai logo desse Imprensado Vem aqui pro meu Cavalo E vamos ali fazer amor Monta logo vai Monta logo vai Vai quicando e rebolando No galope do papai Monta logo vai Monta logo vai Black cande e rebolando No galope do papai Monta logo vai Monta logo vai Monta logo vai Black cande rebalando No galope do papai Eita pisadinha, eita pisadinha Chama na pegada do rocker e vem Em nome de Francisco Paiva TH Produções, Chaza Brumações Para mais uma Tu fala que não liga Pro que o povo diz Tu fala que não liga Pro que o povo diz Ei, teu chip tá virando é raiz Ei, teu chip tá virando é raiz Sucesso do Viana É ler Brasil diferente Vem, vem, vem E diz que não é casal Nutella Diz que é casal raiz Mas o que tu não sabe É que a história contradiz E vive de estados Mostra do seu namorado Cuidado, cuidado Você pode ser enganado Cuidado, cuidado Você pode ser enganado Cuidado, cuidado Você pode ser enganado E diz que não é casal Nutella Diz que é casal raiz Mas o que tu não sabe É que a história contradiz E vive de estados Mostra do seu namorado Cuidado, cuidado Você pode ser enganado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Você pode ser enganado Tu fala que não liga Pro que o povo diz Tu fala que não liga Pro que o povo diz Ei, teu chip tá virando é raiz Jô Em nome de Francisco Paiva T.H. Produções Josa Promoções Isso é Librasil Pecinha E diz que não é casal Nutella Diz que é casal raiz Mas o que tu não sabe É que a história contradiz E vive de estados Você pode ser enganado Cuidado, cuidado E diz que não é casal Nutella Diz que é casal raiz Mas o que tu não sabe É que a história contradiz E vive de estados Mostra do seu namorado Cuidado, cuidado Você pode ser enganado Cuidado, cuidado Você pode ser enganado Tu fala que não liga pro que o povo diz, tu fala que não liga pro que o povo diz Ei, seu gifre tá virando a raiz Em nome de Paredão do Pão, bora meu parceiro Ninho Tuca do Paredão, turma de Bom Jesus, aquele abraço Vem com ele Brasil, chama na pegada do vaqueiro e vem Chama, chama, vem É diferente, hein Chama, chama Tchau Ele em Brasil Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira, traz uma cadeira que eu acho que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar e Eu já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas O meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago O meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Vem E o CL Brasil, minha espécie Vem se apaixonar comigo Vem Diferente Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira, traz uma cadeira que eu acho que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar e Eu já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas O meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago O meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago O meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago O meu peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o CL Brasil, pecinha Confunda não que é diferente A diferença tá na voz Vem comigo Chama na pegada do vaqueiro e vem Em nome de Francisco Paiva D.H. Produções Josa Promoções É nóis, tamo junto E Librasil Vem Essa é Hit Pra cima E esse é Librasil Vem Diferente Chama na pisada Vem Você ser bonita tudo bem Mas você ser bonita e beija bem Me faz querer acrescentar você e meus planos Vontade de sair gastando o meu te amo com você Será que você pode ser a que cê vai querer? Seu papai deixa você ser só minha E te malia neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia neném, e te malia Ele e o Brasil, diferente daquele jeito Vem comigo pecinha Você ser bonita tudo bem Mas você ser bonita e beija bem Me faz querer acrescentar você em meus planos Vontade de sair gastando meu te amo com você Será que você pode ser aqui, cê vai querer Seu papai deixa você ser só minha E te malia neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha E te malia neném, e te malia É hit, é cima, é o Brasil E te malia neném, e te malia Seu papai deixa você ser só minha Vem, vem Isso é ele, Brasil Aquele jeito Chama na pegada do aquele, vem Sucesso Chama, chama Ele e Brasil E mais sucesso Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sente esse amor Do tanto que cê sabe fazer E me dá esse amor Do tanto que me dá prazer Mas você me deixa querendo algo mais Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu Par caído Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu Par caído Ferro forte, ferro forte, serralheria Diferente, hein Vem com ele, Brasil Vem Se você sente esse amor Do tanto que cê sabe fazer E me dá esse amor Do tanto que me dá prazer Mas você me deixa querendo algo mais Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu Par caído Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu Par caído Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu Par caído Cê fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu Par caído Chama mais um sucesso do vaqueiro Eu aprendi como eu vou E com meu pai a ser vaqueiro Nas pegadas de boi No mato o dia inteiro Aprendi a tirar leite E dar valor ao morão De onde parte o boi Pra fazer o campeão Eu amo o cerrado Minha vida é a catinga A asa branca voa E a raposa se aproxima O canto do jacu O gavião e o carcará Que pega, mata e come Sobrevive num lugar Eu aprendi assim E vou continuar Correndo em maquejada Porque aqui é meu lugar Pode soltar o boi Pode soltar o boi O batisteira tá na cola E o vaqueiro tá preparado Pode soltar o boi Pode soltar o boi O troféu tá garantido Adoro essa vida de gado Pode soltar o boi Pode soltar o boi O batisteira tá na cola E o vaqueiro tá preparado Pode soltar o boi Pode soltar o boi O troféu tá garantido Adoro essa vida de gado Isso é Librasil, representação da vaqueirama do meu RN Vem dançar comigo, pecinha, que é diferente Eu aprendi como eu vou e com meu pai a ser vaqueiro Das pegadas de boi no mato o dia inteiro Aprendi a tirar leite e dar valor a um morão De onde parte o boi pra fazer o campeão Eu amo o cerrado, minha vida é a catinga A asa branca voa e a raposa se aproxima O canto do jacu, o gavião e o carcará Que pega, mata e come e sobrevive no lugar Eu aprendi assim e vou continuar Correndo em maquejada porque aqui é meu lugar Podem soltar o boi, podem soltar o boi O batisteira tá na colhe, o vaqueiro tá preparado Podem soltar o boi, podem soltar o boi O troféu tá garantido, adoro essa vida de gado Pode soltar o boi, pode soltar o boi O batisteira tá na colhe, o vaqueiro tá preparado Podem soltar o boi, pode soltar o boi O troféu tá garantido, adoro essa vida de gado Turma de Corraz, novos RN Meu vaqueiro Jorge, tamo junto Eita vaqueirão, esse é ali Brasil diferente Chama! Mais uma de ali Brasil Vem dessa diferente Diretamente do meu Rio Grande do Norte Chama na pegada do vaqueiro e vem Eu nasci no pé da serra, cresci na zona rural Me criei com rapadura, leite de cabricural Tomei água de cacimba, onde o gado bebia Meu pai me ensinou a agradecer com uma alegria Lazer é balançar de rede na varanda Papu de alpendro e um pinote no açude O feijão verde e um peixinho de riacho É tomar conta do gado vaqueiro de atitude Lazer é balançar de rede na varanda Papu de alpendro e um pinote no açude O feijão verde e um peixinho de riacho É tomar conta do gado vaqueiro de atitude Eu sou vaqueiro e gosto de boiada Adoro minha família, meu esporte é vaquejada Eu sou vaqueiro e boto boi no chão Meu esporte é vaquejada e eu não troco não Eu sou vaqueiro e gosto de boiada Adoro uma pinga, essa beija é gelada Eu sou vaqueiro e boto boi no chão Meu esporte é vaquejada e eu não troco não Chega e dança a forró, vem aqui, vem Tchá! Lela em Brasil que é diferente Chama na pegada do vaqueiro e vem Chama! Chama! Em nome de Francisco Paiva, Tch Produções, Josa, promoções diferentes Eu nasci no pé da serra, cresci na zona rural Me criei com rapadura, leite de cabricural Tomei água de cacimba, onde o gado bebia Meu pai me ensinou a agradecer com alegria Lazer é balançar de rede na varanda Papu de alpendro e um pinote no açude Um feijão verde, um peixinho de riacho É tomar conta do gado, vaqueiro de atitude Lazer é balançar de rede na varanda Papu de alpendro e um pinote no açude Um feijão verde, um peixinho de riacho É tomar conta do gado, vaqueiro de atitude Eu sou vaqueiro e gosto de boiada Adoro minha família, meu esporte é vaquejada Eu sou vaqueiro e boto o banho no chão Meu esporte é vaquejada e eu não troco não Eu sou vaqueiro e gosto de boiada Adoro a família, meu esporte é vaquejada Eu sou vaqueiro e boto o banho no chão Meu esporte é vaquejada e eu não troco não Vem representando a vaqueirama do meu RL! E aí? Vem fazer algo comigo? Vem! Abre logo o jogo pra esse cara Eu já sei que você quer ficar comigo Pare com esse desfaz Fale logo a ele que eu não sou só seu amigo Eu não vou querer se for pra ser assim Você perto de mim E eu vendo ele segurando sua mão Esse amor a três não dá pra mim Não dá pra ser assim Se quer ser feliz Larga ele e vem ser dona do meu coração Faz amor comigo Faça do jeito que você quiser Não quero ser só seu amigo Quero você pra ser minha mulher Faz amor comigo Faça do jeito que você quiser Não quero ser só seu amigo Eu quero ser teu homem Tu vai ser minha mulher Abre logo o jogo pra esse cara Eu já sei que você quer ficar comigo Pare com esse desfaz Fale logo a ele que eu não sou só seu amigo Eu não vou querer se for pra ser assim Você perto de mim E eu vendo ele segurando sua mão Esse amor a três não dá pra mim Não dá pra ser assim Se quer ser feliz Se quer ser feliz Larga ele e vem ser dona do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Faça do jeito que você quiser Não quero ser só seu amigo Quero você pra ser minha mulher Faz amor comigo Faça do jeito que você quiser Não quero ser só seu amigo Eu quero ser teu homem Tu vai ser minha mulher Oi amor Eu não vou mais insistir Ou ele Ou eu Fica comigo Faz amor comigo Faz amor comigo Ao nome da canção Pra apaixonar os corações Vem com ele Brasil diferente A diferença tá na voz Vem Vem com ele Brasil diferente 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 Obrigado.